Rapazes, a parada é o seguinte, a era do cabelão acabou, e com isso, olha só a sorte que veio, tá? Ronaldinho Gaúcho e Ginolá 98, e agora? O que eu faço? O que vocês fariam? Ronaldinho Gaúcho ou Ginolá? Pera aí, antes, hora do nosso grande patrocinador. Pra quem não conhece, Blaze, plataforma aqui que tem vários jogos onde você pode jogar e ganhar uma graninha, mas lembre-se, é para maiores de 18 anos e também sempre muita consciência com o seu dinheiro, usa uma graninha que você pode fazer isso, sabe? Então vem comigo. Ó, temos aqui os jogos, cara, eu tenho ido no Minas ultimamente, porque, pô, tem dado bom pra mim. Eu tô com um total de 24.307, eu vou botar hoje aqui um pouquinho menos até, ó, geralmente eu vou 3.500, vamos botar 2.500 hoje, tá? Botar aqui o número de Minas, 4, começar o jogo. Eu tenho que achar o diamante, se eu tirar a bomba eu vou perder. Toma, primeiro, duas, mais uma pra fechar. Agora a gente retira. A gente sai com 26.739, ganhamos 4.932. Foi sucesso, você quer participar disso e entrar aqui no Blaze? Faz o seguinte, vai lá, faça sua conta e quando você for depositar, notem que tem várias formas, inclusive. Tem PIX, cartão, tem como fazer, inclusive, aqui por transferência bancária, mas quando você fizer isso, use o cupom LUKE, a gente tem uma parceira incrível e se você usar esse cupom aqui, você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais. Então, assim, manos, é uma boa oportunidade pra vocês. Também tá rolando sorteio semanal de inverno, não perca tempo, vamos pra cima e fica aí a dica, beleza? Ó, temos um problema já aqui, tirando esses dois jogadores que não são problemas, né? O problema é o seguinte, eu peguei o Ronaldinho Gaúcho. Na verdade, o problema mesmo é essa tática que eu sempre me dou mal com ela na hora da partida. Ih, rapaz, foi bom ter pego o Ronaldinho Gaúcho, que agora veio o Benzema 98. Ó, já vai deixando o like, mano, se inscreva no canal aí, vamos embora. Pô, tem esse Messi aqui maravilhoso, né? Mas Messi 93 é meio chato, que sempre vem o Messi 96, 98, 99. Acho que eu vou pegar o Salazinho 94. Se eu quisesse entrosamento, era aqui, ó. Ah, vou pegar o Salah. Agora temos o Thiago 93. Parece que começamos bem aqui, mano, até. Tá saindo um negócio aqui cabulosinho, hein? Tô gostando. Agora já não foi... Não, até que foi bom, ó. Nobo, não é de todo mal, não. Será que a gente vai ter um time épico, manos? O Som. Vai ter que ser ele. Vai ter que ser o Somzinho aqui. Tá saindo o Premier League, né? O Benzema que tá admitido ali na frente. Mas tá tudo bem, porque ele pode ficar admitido. Porque ele tem, simplesmente, 98 de overall e é muito apelão. O Saka seria o ideal, mas tem o Gnabry que seria muito bom. Vou pegar o Saka mais contra o entrosamento mesmo. Dói? Dói deixar aquele Gnabryzinho. Vamos pra zaga. Ó, foi bom ter... Tudo bem que aparecesse aqui, ó. Poderia encaixar com o Gnabry. Tudo bem, né? Mas vou pegar o Rubem Dias. Mano, eu tô de cara que não veio o jogador ruim ainda. Tô chocado. Vamos continuar aqui na Premier League, então. Vai de Konaté. Agora um Van Dijkzinho, mano. Ai, agora caiu forte. Agora caiu forte. Agora a queda foi linda. Foi tão linda que vou pegar o Araújo. E no gol também vai vir ruim, né? Impossível vir um cara bom. Até que foi bom. Opa! Opa, opa, opa. Rapaz, 92 barra 88 com Ronaldinho e Benzema. Deixa eu ver o entrosamento da geral. Só o Benzema que tá sofrendo. Tá com 3 de entrosamento por enquanto. Mas vamos lá, né? A gente tem banco ainda, rapaziada. Tem muita coisa pra acontecer. É a era do cabelo curto. Tá funcionando, ó. Ó, tá funcionando o cabelinho curto. Tá dando sorte. Collins. Tem esse cara aqui também. Vou pegar o Collins porque... Pô, peraí, peraí. Se a gente quiser fechar entrosamento mesmo, pronto. Fechamos entrosamento. Só não tá rolando por conta do nosso amiguinho. Agora fechou, ó. 100% entrosamento. Coisa linda, maravilhosa. Porém, o Benzema ainda sofre. Benzema tá chorando. Tá com 3 de entrosamento. Uh, papai. Olha o Donnarumma gritando. Mas esse Alisson aqui, cara. O time de hoje tá prometendo, hein? O time de hoje tá prometendo. Tá saindo negócio meio diferenciado. Nossa, tá muito bom mesmo, mano. Tô chocado. Pereira. Não vamos lá. Mas eu posso fazer o seguinte. Pegar esse quadrado mesmo aqui. Tá? E numa dessa, botar ele ali no lugar do Sacá. Se a gente quiser um cara mais apelão ali pelo lado. Então vamos botar ele aqui. Pereira de novo. Mas dessa vez o Pereira é 8-5. Vou pegar o Candreva, então. Precisava de um zagueiro, rapaziada, né? Sonho e um cu ali tá... Pô, tá destoando do resto. Porque, mano, ele tem um overall muito mais baixo, né? Só que agora dificilmente a gente vai conseguir um zagueiro. Essa é a verdade. Precisava de um zagueirinho, Donnie. Um zagueirinho ia fazer a gente feliz. Ih, papai. Veio o Messi. Veio o Messi. Veio o Mbappé. E agora? E agora? Que situação, hein? Vou pegar o Messi. Vou pegar o Messi. Deixa o Messi aqui. Deixa o homem aqui. Mbappé pode vir outra carta melhor. Não sei se vai vir. Ó, veio um zagueiro melhor, mas não me ajuda. Vamos de uma resa aqui, manos. Parada é o seguinte. Tem que vir um atacantezinho ali, cara. A gente vai usar o Benzema, mas precisava de um atacante só pra encaixar ali, velho. Rapaz do céu. Não para de vir cara bom na ponta, né? Tem o Sterling aqui. Tem o Di Maria. Ah, vou pegar o Madison, né? 95 a gente não recusa nunca. Agora o Salah vai pegar um banco. Os ingleses estão com tudo aqui nessa ponta, mano. Ok. Aqui foi péssimo. Vai ser o maior overall mesmo. Vamos de trincão. E agora vamos ver o que resta aqui pra reta final. Tem esse atacante, né? Do campeonato alemão. Vou pegar o maior over. Bora. Duas cartas, mano. O time tá incrível. Hum... Lafon. Mas a gente já tem goleiro bom. Mané. A gente já tem o Ronaldinho Gaúcho. O Mitrovic. Pô, Mitrovic seria top. Seria absurdo aqui. Mas, mano. Ele é da série B do campeonato inglês ali, ó. Da Championship. Então ele não vai encaixar com ninguém ali praticamente, né? Essa é a questão. Acho que vou pegar o Manézinho. Vou pegar o Manézinho. E agora? Era só um atacantezinho pra gente encaixar no lugar do Benzema e depois botar o Benzema no início da partida. Deixa eu pegar esse cara aqui. De qualquer forma, não podemos falar que a gente tem poucas opções, né? Muito pelo contrário. O time ficou, mano, monstruoso. E o Sojuku vai ter que jogar aqui mesmo com o overall 80, cara. Poderia ter pegado o João Cancelo e botado ali. Talvez seria melhor, né? Enfim, vamos ver se ele vai aguentar essa bucha aí. Ó, vou continuar assim com o Benzema com 3 de entrosamento pra ver se a gente tem alguma sorte aqui com o treinador. Mas teria que dar 2 pontinhos de entrosamento pra ele. Não vai acontecer. Deixa eu ver. Ó, aqui ele ganharia 4. Vou pegar esse cara aqui de qualquer forma, tá? 192. O time ficou muito bom. Com o Ronaldinho Gaúcho. Mano, ficou um time top, velho. Top mesmo. E agora o esquema é tirar o Benzema. Vamos ver. Quem a gente bota aqui, ó? Deixa eu ver. Tem um Messi. O Messi ficaria com quantos? Com 1 de entrosamento. Deixa eu ver o Salah. Salah ficaria com 3. Tô pensando em ir com o Salah e tirar ele e botar o Benzema. É, todo mundo vai ficar com entrosamento baixo, mano. Não tem jeito. Deixa eu ver esse inglês aqui, ó. Fica com 2. A gente começa com o Salah. O Salah vai sair e vai entrar o Benzema. Vamos lá. Vamos pro jogo. Ó, tá com ataque forte também, hein? Tira Salah. Entra Benzema. Vamos pro jogo. Ah, o cara vai desistir. Por que ele não desistiu quando eu apertei pause, né? Ah, tá. Porque senão ia dar empate, eu acho. É isso. Ah, vou ter que achar o segundo. Ah, que triste, mano. Que triste. Vamos lá. Achar mais o adversário. Ô, louco. Pegamos o cara com o quarteto ali mágico, hein? Pronto. Já botei o Benzema. Vamos ver se vai rolar jogo. Aparentemente vai, hein? Ronaldinho já saiu bem aqui. Ô, Ronaldinho. Descantei. Já vamos ter a dupla Ronaldinho e Benzema. Essa dupla aqui é diferenciada, hein? Ronaldinho e Benzema. Presta bem atenção. Aí, ó. Não deu. Bola pro Benzema. Que isso. Já ia meter uma bike. Boa, Thiago. Bola pro Benzema. Nossa, mas passou forte, mano. Vamos lá. Vamos segurar, achar um espaço. O cara não vai dar o bote? Quase fizemos, né? Ficou olhando, pô. Descantei. Vai, Benzema. Ah, agora entrou. 1 a 0. Tem jeito. Ronaldinho e Benzema. É a dupla, rapaziada. Ronaldinho e Benzema. Ah, ninguém segura. Ô, jogada. Olha, ele não dá o bote, tá vendo? Ai, eu passei. Era lá atrás o Thiago que tava entrando na área. Não sei porque... Eu mirei lá, mano. Não sei porque não passou. Mas ele não dá o bote. Ele fica só cercando. Ai, essa bola não podia passar aqui, velho. Boa. Descantei. Será que vai bola lá atrás? Tem marcação. Nossa senhora, o Ronaldinho. O que o Ronaldinho fez agora ali, mano? Vai, Ronaldinho. Nossa, que bala, mano. Dois. Por enquanto, o Ronaldinho e o Benzema brilhando muito. Agora o Ronaldinho. Segura. Botou pra dançar. Vai levando o Ronaldinho. Joga da aça. Nossa. Ronaldinho caos, mano. O que você fez com ele? Eu acho que ele vai desistir, mano. Desistiu. Desistiu. Beleza. Galera, temos um problema aqui. Não tá achando adversário de jeito nenhum. Vou tentar mais. Porém, se eu não conseguir aqui, velho, a gente vai ter que acabar assim. Só foi eu falar, tá vendo? Aí achou. Vambora. Rapaz do céu. Ronaldinho gaúcho. Kanté, 98. Rashford, 97. Meu Deus. Bora botar o Benzemito aqui já pra ajudar a gente. Vamos lá, rapaziada. Esse aqui vai ser um jogo duro, eu acho, hein? Pelo time do cara, mano. Boa, Madison. Pô, o Salah se posicionou mal pra caramba, né? Também não é atacante, né? O Salah. Esse Salah ali não sabe... Boa. Ó, a chegada perigosa. Tá o som marcando aqui. Porta pro meio. Boa. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Ó o Thiago. Ai, perdeu o gol. Tá impedido agora. Não, Thiago. Boa jogada. Boa. Ai. Deu uma girada rápida. Descantei. Temos o Benzemar agora aqui pra tentar, hein? Vai, Benzemar? Volta. Que isso? Vai correr aqui, pô. Ai, vai. Já era. É o som. Vai, meu goleiro. Alisson saiu, mano. Chumbando ali de um jeito que deu certo. É isso aí, Alisson. Olha o sac... Olha o sac... Tentou, não deu pra ganhar aqui. Ai. Hum... O que que tava marcando o Zahá ali, cara? Pô, velho. Tava... Vocês viram? Tava colado na marcação, mas ele saiu da bola na hora que o Zahá dominou. 1x1. Quer dizer, 1x0, né? 1x0. Ah, ele veio perdendo a velocidade. Ainda bem que o cara perdeu o gol. Tinha o que fazer, mano. O Ronaldinho sabe o que faz, filho. O problema é que é o Van Dijk ali. O Van Dijk chegou voando, né? Boa. Boa jogada. Faz o cruzamento. Nossa, a capa foi de costas. Passei errado. Boa. Boa. Ronaldinho! Ronaldinho, é isso, pô. Que testada, mano. Boa jogada. Bolão. Ai, que passe horrível, mano. Olha o perigo. Tem que tirar daí. Ai, sobrou pra ele. Boa. Ronaldinho dominou mal. Boa, Ronaldinho. Ah, foi nada. Cobrança de falta pra ele. Vamos ver que ele vai pra onde tá aí, mano. Vem com o Rashford. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos fazer a mudança aqui. Vai entrar o quadrado. Vamos ver se ele ajeita esse lado aqui, mano. A gente tá precisando de mais velocidade. Pensando também em botar o Mané no lugar do som. Vamos ver o que vai rolar. Escapou o Araújo do quadrado. Boa. Agora o Araújo tá lá na frente. Tem que aproveitar. O Mané escapou. Faz o gol. Faz o gol. Golaço. Golaço. Calma. Paciência. Passezinho. Um do lado pro outro. Viramos o jogo. Boa jogada. Vai, Ronaldinho. Tinha tentado. Voltou pro Benzema. Opa. Foi falta ali, hein. Tinha uma puxada no pé do Benzema. Foi falta. Boa jogada. Boa. Ai. Vai, Ronaldinho. Voltou pra gente. Ó, Ronaldinho. Que isso, Condé? Meteu o pezão no meio do nada. Boa. Ó, Ronaldinho. Acerto, mano. Como é que ele erra um passe desse? Era no Benzema, mano. Ele deu um passe de propósito errado, parece. Ó o perigo, ó. Ó o perigo. Boa. Sem errar passe agora, hein, time. Ah, o Benzema sabe o que faz, hein. Boa bola. Boa. Acertou o passe. Ah, cruzou mal pra caramba, mano. O que é isso? Sem comentários, né? 78. Tomar um golzinho desse, ele soltou uma paulada com o Ronaldinho e linkou direto no Zaha. Olha isso, mano. O zagueiro ficou olhando, acertou no ângulo. Parece que era pra tomar gol nesse lance. Boa bola. Benzema. Quer dizer... Mané, pô. Mané, que Benzema. Eu tava olhando o Benzema correndo no meio. Eu já tava pensando o que ia fazer. Aí como o Mané conseguiu adiantar bem a bola, eu vou chutar, mano. O goleiro dele tomou um frangasso também. 3x2. Boa jogada. Linda jogada. Faz o gol. Ai, quase, mano. Descanteio. Vai, Benzema. O goleiro dele pegou. Linda roubada, Rubem Dias. Ronaldinho. Boa bola. Ai, Benzema. Por que que não dominou, mano? Driblou o goleiro. Toca por cima e tirou. Olha o Ronaldinho. Boa. E é pro poder acabado, né? Será que a gente vai tomar esse golzinho aí safado? Aquele golzinho de FIFA? Meu Deus. Eu só pensei que a gente ia tomar. Vencemos de 3x2, mano. Que isso. Bom, rapaziada. Não preciso falar nada pra vocês. A dupla Benzema e o Ronaldinho funcionou demais. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais. Bom, rapaziada. E aí